Olá estudantes, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nesta competência, você irá conhecer possibilidades de oferta da educação profissional à distância para estudantes cursando o ensino meio. A LDB situa a educação profissional e tecnológica na confluência de dois direitos fundamentais do cidadão, o direito à educação e o direito ao trabalho. Isso a coloca em uma posição privilegiada, conforme determina o artigo 227 da Constituição Federal, ao incluir o direito à educação e à profissionalização, como dois direitos que devem ser garantidos com absoluta prioridade. Sobre as vantagens e potencialidades da educação à distância na atual sociedade, Arantes diz que em um mundo conectado em redes, onde aumenta a mobilidade, a educação à distância passou hoje de uma mobilidade complementar a eixo norteador das mudanças profundas da educação, em todos os níveis, para todos os públicos, ao longo da vida de todas as pessoas. Podemos ir menos dias à escola e continuar aprendendo. A oferta da modalidade de educação à distância tem se tornado uma importante aliada à evolução da tecnologia disponível para os estudantes que estão cursando o ensino médio, assegurando a igualdade de oportunidades em diferentes classes sociais. A educação à distância tem suas vantagens e benefícios para serem consideradas em relação ao ensino presencial. Mas estudar nesta modalidade exige responsabilidade dos estudantes, como dedicação, atenção, disciplina, persistência, acompanhamento do processo, esforço, tempo, organização, comprometimento, autonomia, planejamento e interação no ambiente virtual de aprendizagem. Em relação às possibilidades de oferta da educação profissional à distância, para estudantes cursando o ensino médio, podem ser desenvolvidas nas seguintes formas. Articulada com o ensino médio, são destinados para estudantes em idade própria e que estejam cursando o ensino médio da rede. Tem o intuito de contribuir com a formação dos estudantes do ensino médio do Estado, a subsequente a quem já tenha concluído o ensino médio. São destinados exclusivamente a quem já tenha concluído o ensino médio do ensino médio. O ensino médio é uma complementação e atualização de estudos em consonância com o respectivo eixo tecnológico, garantindo o perfil profissional de conclusão. As modalidades de ensino da educação profissional são presencial e à distância. A presencial atende em sala de aula convencional, os estudantes egressos do ensino fundamental, preferencialmente da faixa etária de 14 a 18 anos, no ensino médio integrado, em horário integral e estudantes ou trabalhadores. Egressos do ensino médio, maiores de 18 anos, na forma de oferta subsequente. Já na modalidade à distância, atende estudantes, jovens e adultos na modalidade concomitante e subsequente, por intermédio do uso de tecnologias da sala de aula, onde professores e alunos têm um contato mediado por interfaces. Pernambuco tem quase 61 mil estudantes matriculados na educação profissional, nas formas EAD e presencial, sendo 1.037 professores capacitados na defesa de uma educação integral e profissional de excelência, para atender os alunos de forma presencial e à distância, caracterizando o Estado como o maior ofertante público de educação à distância no Brasil. Caro estudante, em virtude do que foi estudado, encerramos esta disciplina com a certeza de termos contribuído com conhecimentos significativos. Esperamos que você tenha aproveitado a temática abordada para solidificar seus saberes referentes à disciplina Educação Profissional e Tecnológica. Orientamos você, estudante, que leia o e-book, assista a videoaula, participe dos fóruns em gerais, das atividades no ambiente virtual de aprendizagem, faça leituras, pesquisas, pois ajudará você a assimilar um amplo conhecimento sobre o que está sendo abordado, pois quanto mais você estudar, maiores serão as suas chances de obter o sucesso. Até mais!